A universidade nos Estados Unidos tem um papel importantíssimo, porque tem certos meios que são difíceis de mobilizar em qualquer outro contexto, seja até de instituições do Estado, que são muito poucas nos Estados Unidos. O Estado praticamente não apoia a cultura, não existem muitas fundações. Existem, obviamente, fundações que têm esse papel importante, mas são poucas que, por exemplo, se apliquem ao caso particular de literaturas de língua portuguesa, embora talvez haja algumas especificamente para os estudos brasileiros que têm apoiado. Mas mesmo essas fundações trabalham, sobretudo, em colaboração estreita com as universidades, com agentes universitários, professoras, sobretudo também administradores, e até mesmo traduções, que são muitas vezes feitas pelos tradutores que são professores universitários. É muito difícil sobreviver, aliás, não é praticamente impossível sobreviver fazendo apenas traduções. Traduções de literatura, tradutores profissionais que sobrevivem com esse trabalho, fazem traduções de outra ordem, técnica, política, institucional e assim, para poder traduzir romances, poesia, contos, seja o que for, é essencialmente preciso ter um outro emprego, que nos deixe o tempo bem aberto para podermos fazer essas coisas. E o emprego na universidade, ou a carreira universitária, é um exemplo perfeito de um tipo de trabalho que deixa uma margem relativamente ampla para esse tipo de projetos. Então, até em termos de tradução, por exemplo, e também edição, o papel das universidades, dos professores e das editoras universitárias é muitíssimo importante. Falou-se aqui há pouco da tradução do Parque Industrial de Patrícia Galvão, que foi publicada por uma editora universitária e traduzida por um professor universitário, que é o Kenneth Jackson, e a editora Salveiro foi a editora da Universidade de Nebraska. Portanto, é uma conjunção de disponibilidades que só são possíveis realmente no ambiente universitário. E também a divulgação, que não passa necessariamente por tradução nem por edição, a criação de conhecimento, a criação de interesses, ou seja, fazer com que um aluno que não seja necessariamente um futuro especialista em estudos brasileiros, que seja, por exemplo, alguém que estuda para ser advogado, alguém que estuda para ser médico, ou até tire uma cadeira de literatura brasileira, ou de cinema brasileiro, ou de cultura, civilização, seja o que for, e que tenha uma sensibilidade, um interesse, uma base, quem sabe, para futuras relações com o país.